Música Mas o coração da mulher querida parece mentira, mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza, foi toda tranquila e disse também Gosta de ouro, um pão da pobreza, me dói meu dinheiro, ninguém me tem Meu igual era um pobre coitado, não devia ser um ganhador No entanto, é louvorizado, eu fui degustado no juro do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro, que nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar E aí, Zé Eduardo, obrigado Zé Eduardo Não tem problema não, Zé Eduardo, cancioneiro meus amigos Um abraço, obrigado Zé Eduardo Obrigado